A CIDADE NO BRASIL 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 É feliz que eu não me guardo, é feliz que você vá... É o homem que é sozinho lá. É feliz que não se vá... É feliz que você vá... É feliz que você vá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E essa, não é que você sabe, não é que você sabe... O que é isso? O que é isso?